Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar da vitória do West Ham pra cima do United. O Lopeteg vence o RH Ball e o Chelsea vence o Newcastle. Meus amigos, quando foi a última vez que o Chelsea venceu no detalhe? Quando foi a última vez que o Chelsea venceu na eficiência? Foi hoje, rapaziada. É um jogo muito tático com o Newcastle. No primeiro tempo, achei que o Chelsea foi muito superior taticamente no segundo tempo. Eu acho o contexto do jogo ajudou muito pra que for ali metade do ciclo do tempo até o final. Reece James de lateral esquerda. Vamos comentar. Vou começar com o United, depois vou para o Chelsea. Rapaziada, lembrando, hein? Melbet, bônus de 100% no primeiro depósito. Bônus de 100% no primeiro depósito até R$ 1.200. Link aí nos comentários, belezinha? Link nos comentários. O pessoal tá apostando lá. Muita gente tá sacando. O Joel me mandou mensagem. O Santos me mandou mensagem. Tá apostando na Melbet, tá conseguindo sacar. Eles tão regulamentando aí com o governo. Então, rapaziada, link aí nos comentários. Melbet, belezinha? Lembrando, bônus de 100% até R$ 1.200. Rapaziada, tá todo mundo gostando. Suporte, legal. Show. Vamos lá, rapaziada. Eu tinha comentado contra o Fenerbahce que nenhum time do mundo perde mais gols inacreditáveis do que o United. E a verdade é essa. Cara, o United perdeu, assim, no primeiro tempo, 5 chances. Tirando a do Dalot, que a do Dalot é inacreditável como ele perdeu. Tirando aquela chance do Dalot, o United perdeu umas 4 outras chances. Duas com o Garnasho. Teve uma cabeçada do Bruno Fernandes. Teve outra com o Rashford. Cara, inacreditável como o United morreu de perder gols no primeiro tempo. O time joga bem. O time joga com atitude. O meio campo bem. Trocando passe. Deu meio ali. O West Ham dá uma igualada. O United consegue se manter no jogo. O time cria chances. Bruno Fernandes, muito bem. Trabalhando entre as linhas de marcação do... Trabalhando entre as linhas de marcação do West Ham. O United jogava bem ao primeiro tempo. Ainda com certos erros bobos. Mas jogava bem. Atacava, criava chances. Mas não voltou para o segundo tempo. As alterações do Lopetegue, gente. Foi muito mais para dar um pouco mais de ofensividade. E um pouco mais de energia. E você espera que o United vá responder isso. O United não respondeu. O United é um time que também é aquela coisa. É um time muito fofo. Hoje foi a última vez... Cara, de verdade. Eu nem lembro a última vez... Que eu vi o... Que eu vi o Edson Alvarez driblando. Nem lembro a última vez que eu vi o Edson Alvarez brilhando. O Edson Alvarez brilhando. Entendeu? Ou brilhando não. Driblando. Porque ele jogou muito bem hoje, o Edson Alvarez. Driblando. Eu nem lembro a última vez. Hoje, contra o United, ele dribla. Então, velho... Rapaziada, não adianta mais falar... Taticamente falando do United. Porque acabou. Hoje é fim de ciclo. Não acho que vão segurar para a Copa da Liga. Eu acho muito improvável. De verdade. Todo o clima. Como foi o jogo. Apesar do primeiro tempo. Cara, não dá. E tipo assim, gente, ó. Muito daquele gol do Dalô. É que eu falo. É de um time nervoso. Filhado. É um time que não está confortável nem de campo. Por isso que eu falo já desde contra o Brentford. Eu até lancei na análise pós-jogo. De um time quebrado. É um time quebrado. É um time quebrado. Quando ganhou do Brentford, eu falei. É um time quebrado. É um time quebrado. De confiança. É um time que não está confortável dentro de campo. É o clima. É o tomo nervoso. Você vê o gol que o Dalô perdeu. Hoje, gente, não existe o gol que ele perdeu. Não existe. O que é que o Lopetegui fez no segundo tempo? Ele manda o time ir para cima. E o United não responde. Literalmente, ele abre o campo com o Ambi Saka e com o Summerville. Ele tenta abrir mais espaço no meio campo para o Bowen. É basicamente isso que ele fez. Ele abre o campo com o Ambi Saka e o Summerville. Aí ele bota um pouco mais de carga com o Solskjaer. E começa a trabalhar muito ali para o Bowen. Para o Bowen brilhar. Tanto que o Ambi Saka estava muito aberto. Tanto que o lance do primeiro gol é como. O Ambi Saka está aberto. O Todibo dá um belo passe. Entrou muito bem. Dá um belo passe. O Bowen cruza. Aí tem o chute do Wings. O Bowen cruza. Tem o chute do Wings. O Summerville passa por trás do Dalô. E faz 1x0. A jogada foi mérito do Lopetegui. Ele colocou energia no jogo. Ele abre o campo com o Bissaka e o Summerville. E joga o time para frente. E vamos para o ataque. O West Ham teve mentalidade. Teve atitude. Coisa que o United não voltou para o segundo tempo. E foi engolido. O primeiro tempo foi bom. Mas não faz gol, gente. Não adianta. Você pode fazer o gol que decide o futebol. São gols. Gols. O United perdeu. Cara, eu lembro que até eu notei aqui. 25 minutos do primeiro tempo. O United estava com 1x0. 1x0. Das chances que perdeu. Essa aqui, 1x0. Fora o Dalô. Fora o Dalô. O Bruno Fernandes não voltou para o segundo tempo. O time não voltou para o segundo tempo. E o time caiu demais no segundo tempo. O time joga bem. O time se impõe. O time comanda as ações. Cria chances. Não converte. E o Ten Hag, gente. Ele vai se apegar a isso na coletiva. Vocês acham que ele vai falar o quê? Não podemos perder as chances. E tudo mais. É basicamente o que ele vai fazer. Aí mesmo assim o time leva 1x0. O time vai lá e empata. Com o Casemiro. Aí um pênalti que eu achei um pênalti muito fofo, velho. Esse tipo de pênalti geralmente não marca na Premier League. E o Michael Oliver no Vax chamou. Por exemplo, teve uma bola do Sancho. Lá contra o Liverpool. Que eu não achei pênalti. Se aquilo ali não é pênalti. Esse também do The League no Winx também não é. Por exemplo, o juiz do Chelsea e... Do Chelsea e Newcastle. Ele foi chamado. Ele foi ver o pênalti. Ele não marcou. Porque ele... Cara, muito fofo. Uma falta, eu acho, do Bunny no Enkunku. Que não foi pênalti. O Vax chama, ele não marcou. Esse aí, às vezes, falta muito personalidade pro juiz. E ele olhou. Ele olhou. Eu tenho certeza que ele marcou esse pênalti. Porque o cara chamou. Eu não achei pênalti. Eu achei um pênalti muito fofo. Do The League. Geralmente não marcou esse pênalti. Mas pelo segundo tempo do West Ham. O West Ham mereceu vencer. Apesar de eu não ter achado pênalti. Pela mentalidade. Pela volúpia. Pela atitude. E, gente. Atitude ganha jogo. O West Ham ganhou o jogo hoje na atitude. O que é você jogar com? Você abrir dois atacantes. Jogar com os caras entrando por dentro. Isso aí todo mundo faz. O Lopetegui fez. Ele jogou o time pra frente. Colocou energia. O Paquetá não tava bem no jogo. Não tava armando nada. O Solé inútil. Ele trocou dois caras maus. Colocou dois caras pra atacar. O Wings e o Solskjaer, que mais caga. Abriu o campo. E vai pra cima. E vai pra cima. Vamos jogar pra cima. O United, ele encolheu tanto no segundo tempo. Ele foi um time tão fraco no segundo tempo. Tão sem atitude. Que nem os contra-ataques dos pontas. Garnacho. O Diálogo com o Neto de A também entrou bem. Mas com o Rashford. Nem isso que geralmente o United acha. O United teve. Nem isso. Porque o time encolheu muito. As substituições do Lopeteg deram certo. Ele colocou muita energia. O time voltou com energia. Ele abre o campo. O United não volta pro segundo tempo. Como até anotei aqui. 60 minutos. 60 minutos. O Bruno Fernandes pega a bola. E dá um esticão pra ninguém. Pra ninguém. Até anotei aqui. O Edson Alvarez driblando. Driblando. Não dá pra entender certas coisas. E foi merecido. O West Ham. Pelo segundo tempo. O West Ham mereceu ganhar. Gente, não adianta você criar um monte de chance. E você não converte. O Ten Hag vai ser demitido? Vai. Ou nesse. Não sei. Eu acho muito difícil. É capaz de. Quando eu terminar essa gravação. Já vai. Já deve. Já ter a notícia. Mas. O United também precisa de um material humano melhor. Pontas. É. Criar. Jogar um pouco mais pro nove. Eu acho que muito dos noves. O Ten Hag joga muito pros pontas. Esquece do nove. Então se eu jogo muito pros pontas. Eu preciso de pontas assassinos. E quando o Garnacho. Que era o cara mais assassino. Perdeu dois gols inacreditáveis. Você fica. É um mato sem cachorro. É um mato sem cachorro. Hoje foi muito derrota. De fim de ciclo. Do jeito que o time joga no primeiro tempo. Do jeito que o time tem a mentalidade fraca. Perde um caminhão de gols. Volta pro segundo. Aliás. Não volta pro segundo tempo. E toma. Faz um pênalti bobo. Você vê o D-Link. Mesmo não achando o pênalti. Mas ele levanta a perna. Não sei pra que. Entendeu? Entendeu? Então. Então rapaziada. É. É muito complicado. É. O Caio aqui me zoando do Gleza. Né? Aí ó. Aí ó. Ó. Por exemplo. De arbitragem. O Caio me lembrou um lance aqui. Muito interessante. Ó. De arbitragem. Essa foi uma falta. Que o Van Der Veen recebeu amarelo. Olha a arbitragem da Premier League ó. Essa foi uma falta. Que o Van Der Veen recebeu amarelo. Eles não expulsaram. Contra o Arsenal. O Saliba. Que tava muito mais atrás. Eles expulsaram. É isso que é foda. Aqui é pra expulsão. Se aquela do Saliba foi pra expulsão. Aqui é pra expulsão. A arbitragem da Premier League tá muito perdida. Por isso que eu não falo. Eu não achei. Eu não achei. É. Pênalti. Achei um pênalti muito fofo. Tanto que o Juiz Aipo vai. Ele fica na dúvida. O que o do jogo do Chelsea teve personalidade. O do United não teve. Belezinha. Vamos falar do Chelsea. O Chelsea vence o Newcastle por 2x1. Quando foi a última vez. Eu vou dando aqui a introdução do jogo. Eu vou colocar aqui no jogo do. Do Liverpool. Já 13h24. Vai começar Arsenal e Liverpool. Por causa do calendário europeu. Aí fica essa confusão dos horários aí. A Premier League não deve ter gostado muito não. Ter colocado esses jogos. No mesmo. Deixa eu só. Pera aí rapaziada. Pô do controle. Tá com a pilha fraca. Pronto. O Liverpool perdeu a liderança para o City. Entendeu? Vamos lá rapaziada. É... Vamos lá. Pera aí. É... Pera aí Caio. Tô gravando. É... Ele vai ver esse vídeo depois. Vamos lá. Falar do Chelsea e Newcastle rapaziada. Bom jogo. Cara. Por incrível que pareça. Eu achei um bom jogo do Chelsea. Eu espero que a torcida do Chelsea não me mate. Eu achei um bom jogo do Chelsea. Sabe por quê gente? Porque eu achei que o Newcastle não jogou tão mal coletivamente. O Newcastle jogou mal individualmente. O Newcastle... Apesar que o Newcastle não criou tanto. Eu acho que o Newcastle teve uma atitude diferente do que vinha tendo. O Chelsea soube se defender. E as grandes chances. Cara. O primeiro gol gente. O pessoal vai falar que foi falha de X ou de Y. Eu achei muito mérito do livramento no gol do Newcastle. Muito mérito. E no segundo tempo. A grande chance do Newcastle. Foi um vacilo ali do Fofana. Que ele foi tentar dar um peixinho. Aí entregou pro Isaac. Mas tirando aquilo ali velho. Entendeu? Eu nem achei que o Newcastle fez um grande jogo não. Esse XD aqui do primeiro tempo. Cara. Eu nem sei da onde veio isso aqui. Isso tudo. Esse XD aqui. Eu nem sei da onde veio isso tudo aqui. Mas no segundo tempo. Newcastle. Você vê a grande chance do Newcastle do segundo tempo. Foi aquela vacilada do Fofana. Vamos lá gente. O Maresca vem. Com o Rissi James na esquerda. Pedro Neto na ponta esquerda. Vamos lá. Eu não achei que o Sancho jogou. Apesar que o Pedro Neto jogou muito bem. Gente. O Pedro Neto. Saudável. Uma finalização melhor. Talvez seja pedir muito. Aos deuses do futebol. Porque se você. Pra você combinar a velocidade que ele joga. Com a grande finalização. Talvez seja pedir demais. Mas o Pedro Neto. Saudável. E com uma boa finalização. Ele é ponta de 80 milhões de euros. Jogou muito bem. Aí o que acontece. As mudanças do Maresca. O Palme hoje. Jogou. Pela esquerda. Não foi pela direita. Quem foi pela direita. Foi o Malogusto. O Malogusto. O mapa de calor. Foi o Meia pela direita. Particularmente. Eu não sou muito fã. Eu não acho que se pagou tanto. Por exemplo. O Madu é que não fez uma partida tão boa. Apesar. Não sei se não. Não contou como. Não fez uma partida tão boa. Eu achei o lado direito do Chelsea. Um pouco. É aquela coisa. O lado que o Palme ataca mais. É o lado que a bola vai caminhar mais. Mas por exemplo. Achei que o lado direito do Chelsea. Também não conseguiu ser uma ameaça. O Malogusto. Apesar que defensivamente. Ele fez um jogo muito bom. Ofensivamente. O papel ofensivo aqui. Do Meia pela direita. É do Gusto. Não é do Caicedo e do Lávia. Ele prega o Caicedo e o Lávia lado a lado. O Lávia mais pela esquerda. E o Caicedo mais pela direita. Você vê uma Banticalou. Como eles jogam. Lado a lado. Lado a lado. É basicamente assim que eles jogam. Lado a lado. Entende? Então velho. Tipo assim. Eu não gostei muito do Gusto. Como esse Meia pela direita. Mas enfim. O que aconteceu. O jogo no primeiro tempo. Foi uma guerra de tiroteios. Transição. Transição. O Newcastle. Ele veio para marcar os dois homens do Chelsea. O Tonali e o Joel. Marcar o Lávia e o Caicedo. Aí eu estava pensando. Eu estava vendo o jogo do Chelsea. Eu estava pensando. O que foi que os times adversários viram tanto. Para querer ir em Stamford Bridge. Marcar o Chelsea tão alto. Porque quando o Chelsea escapa. E o vídeo o primeiro gol. E o segundo gol também. O Lávia dá um belo passe ali. O Palmer arrasta. Foi um erro né. Foi um erro do Isaac. Não sei se eu anotei aqui. Foi. Foi o Isaac. Que fez uma bobagem. Brincando no meio campo. O Lávia dá o passe. O Palme vai e carrega e faz dois a um. Mas para você ver. No primeiro tempo o gol é de transição. Erra lá. Dá combate. O Palme acerta. Um belo passe. Para o Pedro Neto. Que faz a jogada. E o Jackson faz um a zero. Mas para você ver. Lá. Se você ver os dois meio campistas. Do. Do. Do Newcastle. Tudo avançado. Tanto que eu acho que quem está marcando o cruzamento. Do. Pedro Neto. É o Bruno Guimarães. Que é o primeiro volante. Que é o primeiro volante. É. Em tese. Em tese. Ele é o primeiro volante. Aí o Newcastle vai marcar alto. E o jogo fica a transição. Porque o Chelsea também não nega. O Chelsea não nega a transição. O jogo ficou muito aberto. Para você ver. Achei que o meio campo ficou um pouco povoado. Aí o Chelsea faz um a zero. Faz um a zero. Eu achava o Newcastle levemente nessa pressão. Um pouco afobado demais. Mas o Newcastle estava competindo. O jogo estava legal. Estava legal de se assistir. E o Newcastle tentando marcar alto. Esses dois homens do Chelsea do meio campo. E o jogo estava aberto. Estava tiroteio. Aí. Uma bela jogada do livramento. Aí ele ganha. Do Lávia. Ganha do Caicedo. O Pedro Neto não chega no Joeliton. A bola. A jogada se sucede. O Hall cruza. O Isaac finaliza. E empata um a zero. Outra coisa. Aquele gol anulado do Palmer. Também foi outra transição. Outra transição. Meu amigo. É por isso que eu estou falando. Eu não sei o que é que os times viram. Começou o Asso. Eu não sei o que os times viram. Para dar tanta transição. Para o Chelsea. Os caras adoram dar transição para o Chelsea. Eu não sei o que é que eles viram. Talvez o jogo contra o Bonemalf. Talvez. Talvez seja isso. Mas os caras adoram dar transição para o Chelsea. Vai para o segundo tempo. O Isaac empata. O Chelsea termina bem. O Chelsea tem boas chances ali de fazer o 2. O 2 a 1. Não faz. Volta para o segundo tempo. O Isaac brinca no meio campo. O Lávia toca. O Palmer arrasta. Finaliza. E faz 2 a 1. Aí o jogo começa a ficar controlado para o Chelsea. Aí o Newcastle melhora. Mas a grande chance do Newcastle. Foi quando o Fofana tentou dar um peixinho ali. A bola sobrou para o Isaac. Ele não soube muito como continuar a jogada. E não teve nada. E teve um tiro ali. Um bloqueio do Rhys James no final. Que garantiu. Que garantiu ali. Que garantiu o resultado para o Chelsea. Rhys James. Muito bem na lateral esquerda. Muito, muito bem na lateral esquerda. Pedro Neto bem. Palmer. Ah, não sei se eu concluí o raciocínio. O Sancho. Eu não achei que ele foi tão mal contra o Liverpool. Eu não sei se bancar ele logo no jogo imediato. É uma boa ideia. Porque você quebra a confiança de um jogador. Que já está tendo dificuldade em ter confiança. E o Sancho. Não sei se o Sancho também sentiu alguma coisa. Tanto que entrou o Mudric. E o Mudric teve uma chance de matar o jogo. Eu acho que o Sancho sentiu alguma coisa. Porque entrou o Mudric primeiro. Entendeu? Eu acho que o Sancho sentiu alguma coisa. Não é possível. O Cucu entrou muito bem. Não achei pênalti ali. Que o VAR foi olhar. Não achei pênalti. E o Chelsea se segurou muito bem. Defensivamente. Cai cedo. O jogo do Lavia foi um pouco mais para lá. Um pouco mais para cá. Mas ele terminou o jogo. O Enzo entrou no lugar dele. O Enzo entrou ali. Para fazer a marcação. Segurar um pouco mais a bola no meio campo. E o Chelsea segura. E vence o Newcastle. Foi um bom jogo do Newcastle. Apesar de algumas bobeiras. O Isaac brincando no meio campo. E meus amigos. Você vê. Quando você erra contra esse Chelsea. O Chelsea está finalizando muito bem. E o Chelsea em transição. O Chelsea com espaço para atacar. É um perigo. O Chelsea se lembra até um pouco. Um pouco. O Barcelona do Flick. Se você der transição para o Chelsea. Ele vai te pegar. O Chelsea.